Esse é o GFDC, o alfa do Mandela Dela, dela, o alfa do Mandela Aperto, 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 aperto Aperto, 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 aperto O topo só parou Aperto o play que nós rebalamos O topo só parou O topo só... Aperto o play que nós rebalamos Ela chama as amiguinha pra compartilhar o piso Ela chama as amiguinha pra compartilhar o piso Esse é o GFDC, o alfa do Mandela, dela, dela, o alfa do Mandela Aperto, aperto, aperto Aperto o play que nós rebalo Aperto o play que nós rebalo Ela chama as amiguinha pra compartilhar o piso Ela chama as amiguinha pra compartilhar o piso Ela chama as amiguinha pra compartilhar o piso Aperto o a-